Uma joaninha diferente Era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas, por isso ela era diferente. As outras joaninhas não ligavam nenhuma, cada uma com as suas bolinhas, passavam a vida dizer que ela não era uma joaninha. A joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas e no que poderia fazer. Comprar uma capa de bolinhas? Ou quem sabe, ir-se embora para bem longe dali? Ela pensava e pensava. Sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha verdadeira ou não. Mas as outras joaninhas não pensavam assim. Então, ela resolveu não dar mais importância ao que as outras joaninhas pensavam. Continuou a sua vida de joaninha sem bolinhas. Até que um dia, as joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela que para ela não era uma joaninha. Sabendo que era uma autêntica joaninha, mesmo sem bolinhas, teve uma ideia. A joaninha contou tudo ao besouro preto, que parente distante da joaninha, decidiram ir à casa do pássaro pintor e contaram-lhe o que aconteceu. O pássaro pintor, então, teve uma ideia. Pintou tão bem o besouro que ele ficou a parecer com a joaninha verdadeira. E lá foram os dois para o jardim, a joaninha sem bolinha e o besouro disfarçado. No jardim, ninguém percebeu a diferença e com festa recebeu uma nova joaninha. A joaninha sem bolinhas, que a tudo assistia de cima de uma folha, pediu um minuto de atenção. E limpando a pintura que disfarçava o besouro preto, perguntou, afinal, quem é a verdadeira joaninha? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Gostava da história da joaninha? Hoje a gente tem uma coleguinha aqui para falar com a gente. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é joaninha. Eu vim mostrar para vocês que eu tenho bolinhas. A minha amiguinha da história não tinha bolinhas, mas ela também era uma joaninha. Às vezes, tem pessoas que têm algumas diferenças. Uns têm a pele mais clarinha, outros a pele mais escurinha, cabelos mais escurinhos, cabelos mais clarinhos. Mas, no fundo, todos somos iguais. Então, devemos respeitar as diferenças de todas as pessoas, porque todos somos filhos de Deus. Por isso, todos somos iguais. Algumas pessoas têm algumas diferenças, mas temos que respeitar a diferença de todos. Essa é a história que a joaninha veio nos ensinar. Vocês viram que ela pintou o besouro? Todo mundo achou que o besouro era uma joaninha? Pois é, ele se disfarçou. Mas não precisamos disfarçar. Temos que ser o que somos de verdade. Diferentes, responsáveis, com as diferenças de todos. Carinho do coração e muita bondade. E vocês sabem com que letra começa o meu nome? A letra J de Joaninha. Gravem na cabecinha de vocês a letrinha do meu nome. E sejam respeitosos com todas as pessoas que vocês acharem que são diferentes. Combinado? Um beijo para vocês. Agora, a joaninha vai nos ensinar a fazer uma joaninha. Vocês querem aprender? A gente vai precisar de papel branco, cola, tesoura, lápis de cor, canetinha. Do jeito que vocês quiserem pintar. Tinta. Numa folha branca, vocês vão fazer três círculos. Pode usar um copo como medidor. Faz um círculo maior, um médio e um menorzinho. Aí, vocês fazem duas anteninhas. Em um círculo, vocês vão partir ele ao meio. Para quando recortar, vocês vão pintar eles. Vocês recortam eles e pintam. Eu pintei os meus com giz de cera. Que são as duas partes do corpinho e a cabecinha. Eu pintei de preto. E aquele círculo que a gente cortou ao meio, eu pintei de vermelho. E fiz as bolinhas pretas da joaninha. Depois, vocês vão juntar eles e colar. Assim, ó. Vocês vão pegar a cola. Vão passar a cola na pontinha da árvore da joaninha. Vai colar de um lado. Vai colar do outro lado. Ó. Já transformou na asa da joaninha. Aí, a gente vai colar agora a cabeça da joaninha. Pede alguém aí para ajudar vocês, hein? Pede um adulto aí para ajudar vocês a fazer uma joaninha bem legal. Cola a cabeça da joaninha. Cola a cabeça da joaninha. Olha aí. A nossa joaninha pronta. Viu só? Quem quiser fazer as perninhas do hoje joaninha pode fazer. Se não quiser, não precisa fazer as perninhas. Eu não fiz perninhas nas minhas joaninhas. Eu fiz só as anteninhas delas. Mas quem quiser fazer as perninhas, é só cortar as perninhas e colocar. Olha só a minha joaninha pronta. Ficou legal, joaninha? A joaninha gostou da nossa joaninha que ela nos ensinou. Faça a joaninha de vocês e me mandem foto. Um beijão.